Coloca esse cartaz aí pra mim em tela cheia, pra que as pessoas possam ver o cartaz, né? Eu vou inclusive ler pra vocês, ó, o cartaz é esse que tá aí pra você que tá assistindo a gente pelo canal do YouTube, aí na sua TV, pra você que está no Facebook comigo, não desvie o olhar. Nosso bloco defende os direitos da criança e do adolescente, exploração sexual de crianças e adolescentes e trabalho infantil é crime. Fique atento, denuncie, nesse carnaval não venda e não ofereça bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. Qualquer coisa, diz que sem, procure um conselho tutelar ou diz que sem, aí na sua cidade tem o conselho tutelar, né, que vai tá, vai tá com plantão acompanhando o carnaval de 2023. Esse é o trabalho do conselho tutelar, de defender a criança e o adolescente, né, inclusive eu quero mandar um abraço a todos os conselheiros tutelares do estado de Alagoas. Vocês fazem um trabalho magnífico, vocês fazem um trabalho extraordinário, né? Não é fácil não, gente. São problemas diários e o conselheiro tutelar, ele é 24 horas para atender a população. Então no carnaval vai ter plantão também do conselho tutelar, tá bom? Qualquer coisa, qualquer denúncia, diz que sem. Eu vou trazer aqui no programa, Hora do Alagoano, né, mais um, mais um esclarecimento sobre esse trabalho do conselho tutelar no estado de Alagoas. Vou trazer o conselheiro tutelar de União dos Palmares, Alexander Campos, que esclarece mais uma vez como será esse trabalho no período de carnaval. Boa tarde, Alexander Campos. Boa tarde, Kleber Marques, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa Hora do Alagoano. Me chamo Alexander Campos e estou conselheiro tutelar por União dos Palmares. E nesse momento eu venho trazer uma informação muito importante, é pedir o apoio da sociedade. Estamos entrando agora no carnaval 2023. E o bloco da alegria, o bloco da felicidade, é o bloco que nós defendemos do direito da criança e do adolescente. Estamos aqui atentos contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, o trabalho infantil e também a venda da bebida alcoólica a menor de 18 anos, que está no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 243. Você vender, entregar, fornecer, mesmo que gratuitamente, bebida alcoólica ou qualquer outro produto que torne a criança ou adolescente dependente, você pode pegar uma detenção de dois a quatro anos de prisão, além de multa. E se o crime ainda não for mais grave. Então é muito importante que a sociedade denuncie. O Poder Público, junto ao CREAS, tem feito um trabalho nas ruas da cidade em combater o trabalho infantil, a exploração sexual e também a venda de bebida alcoólica. Então é muito importante que a comunidade, a família, a sociedade em geral e também o poder público possa garantir a absoluta prioridade no direito da criança e do adolescente. E esse direito recai sobre a sua defesa. E é nosso compromisso defender que casos de exploração sexual, casos de trabalho infantil, como também de venda de bebida alcoólica em nosso município, em nosso estado, a criança e adolescente, não venham a acontecer. Mas se você presenciar, denuncie, diz que sim, ou procure o Conselho Tutelar da sua cidade. Eu agradeço a todos que estão acompanhando o programa Hora do Alagoano e agradeço também a você, Kleber Marques, a nossa participação aqui neste programa tão importante. Carnaval 2023. Pule com alegria. Pule com muita energia. Mas defendendo a criança e o adolescente. Muito obrigado, nós que agradecemos a você, Conselheiro Tutelar Alexander Campos, esclarecendo a população. Cuidado, hein? É lei. É lei. E se você infringir a lei, você pode ser preso. E a pena vai de dois a cinco anos de prisão. Aí tem aquele cara que faz, mas Kleber, essas meninas estão muito soltas, de 15 anos, 16. É, estão soltas mesmo, eu vejo. Quem é que não vê? Elas estão soltas aí, tá solta, tudo solta. 15 anos, 16. Mas você vai se quiser, né? Vai se quiser namorar com ela, você vai se quiser. Porque se você for denunciado, como aquela moça denunciou o jogador Daniel Alves, você vai para a cadeia, né? Vai passar o Carnaval na cadeia. Então preste atenção. Eu sei que no Carnaval, né? A gente sabe que o que rola no Carnaval é liberou geral. Não é verdade? É liberou geral o Carnaval. Então, ó, procura 18 anos para cima, viu? Sai da confusão. Sai da confusão. Procura 18 anos para cima, para poder ter um relacionamento no Carnaval. Todo mundo gosta, todo mundo quer, né? E tem a turma de 50 anos, né? É a turma boa, né? Tem uns coroas, umas coroas de 50, é bom também, viu? Esse aí que não dá problema. Não dá problema não. Esse não dá problema não, viu? Você que é namorador, você que é um rapaz bonito, muito namorador, gosta de, depois dos 4 dias de Carnaval, dizer aos amigos, eu peguei 8 nesse Carnaval, eu peguei 9. Cuidado, se pegar 8, pegar 9, pegue de 18 anos para cima, para você não ir preso, porque a lei está em cima. E ontem, ontem eu jantei, né, em um restaurante e tinha um policial civil, amigo, né? E eu conversava com ele sobre esse tema, né? Ele disse, Kleber, a polícia civil está atenta a tudo isso. Se a gente tiver de plantão, na delegacia, preste atenção que eu vou falar aqui agora, hein? Atenção, marmanjos, paqueradores, né? Metidos a gostosões. Olha só o que o policial civil me disse. Se a gente tiver de plantão e chegar uma menina e dizer que foi agarrada a pulso dentro do Carnaval, lá no bloco, e ela mostrar quem foi, a gente vai lá buscar esse rapaz. No mínimo, ele vai ficar preso o restante do Carnaval. Então, muito cuidado, né, gente? Muito cuidado. Ah, turma, viu aí, não, rapaz de Atalaia? Esse monstro, esse pai monstro, né, estuprar um bebê de 27 dias de nascido. Isso é um monstro. Isso tem que ir para a cadeia e morfar lá. E quando chegar lá, já contar para os presos, olha, está aqui porque estuprou o próprio filho de 27 dias de nascido. Então, nesse Carnaval, cuidado, hein? Não venda bebida para menor, não venda, não vá em frente nas paqueras com menor. Está a cadeia. Quero mandar um grande abraço a todos que fazem parte de todos os conselhos tutelares no estado de Alagoas, né? Desejar a vocês um Carnaval de alegria e de paz.